LIL ANGEL P-I-N-G-O-I, bingo era o seu nome Levamos o cão ao veterinário Pra ver se estava bem P-I-N-G-O P-I-N-G-O P-I-N-G-O-I, bingo estava bem Ele precisava de um banho e bingo era o seu nome P-I-N-G-O P-I-N-G-O-I, bingo era o seu nome Esse cão queria um lar e bingo era o seu nome P-I-N-G-O P-I-N-G-O P-I-N-G-O-I, bingo era o seu nome Agora ele é nosso amigo e bingo era o seu nome P-I-N-G-O-I, bingo é 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 o seu nome E foi assim que ele chegou P-I-N-G-O-I, bingo é o seu nome 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 P-M-Mé, ovelha negra tem alguma lõ P-Sim, senhor, sim, senhor P-A-N-G-O-I, bingo é o seu nome Mais além Mé, mé, ovelha, negracinha, o pulmalão Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lão Te peguei! Mé, mé, ovelha, negracinha, o pulmalão Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lão Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha, negracinha, o pulmalão Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lão Mé, mé, ovelha, negracinha, o pulmalão Tem alguma lão Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lão Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha, negracinha, o pulmalão Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lão Mé, mé, ovelha, negracinha, tem alguma lão Sim, senhor, sim, senhor Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lão Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha, negracinha, o pulmalão Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lão Bebê tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Irmão tubarão Somos tubarões São os tubarões São os tubarões Os tubarões Que legal Que legal Que legal Tão legal Mamãe tubarão Mamãe tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Papai Tubarão Somos tubarões Somos tubarões Somos tubarões Os tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Tchau tubarões Então, crianças, prontos para procurar os ovos de Páscoa? Se procurarem bem, podem achar uma grande surpresa! Legal! Olhem, quantos coelhinhos! Procurar ovinhos de Páscoa lavamos nós, lavamos nós! Procurar ovinhos de Páscoa rei, oh, rei, oh! Encontramos coelhinhos saltando, coelhinhos saltando, coelhinhos saltando! Encontramos coelhinhos saltando pra onde eles vão! Seguimos então com os coelhinhos, muito fofinhos, muito fofinhos Seguimos então com os coelhinhos pra achar os ovinhos Achamos um, dois, três, ovinhos, um, dois, três, um, dois, três Achamos um, dois, três, ovinhos, rei, oh, rei, oh! Seguindo a pista acharemos mais, acharemos mais, acharemos mais Seguindo a pista acharemos mais, quem vai achar primeiro? A cestinha está cheia de ovos, cheia de ovos, cheia de ovos A cestinha está cheia de ovos, rei, oh, rei, oh! Achamos então mais três ovinhos, um, dois, três, um, dois, três Achamos então mais três ovinhos, rei, oh, rei, oh! Achar a surpresa, lavamos nós, lavamos nós, lavamos nós Olha só, temos a mesma quantidade de ovos É mesmo? Então quem vai conseguir encontrar mais? E achar a grande surpresa? Joãozinho, achou a surpresa, achou a surpresa, achou a surpresa Joãozinho, achou a surpresa, rei, oh, rei, oh! Uau! Você achou a grande surpresa, Joãozinho! E dividir com os amigos é ainda mais legal As rodas do trem Giram, 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 giram as rodas do trem Giram, 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 seguindo os trilhos As rodas do trem Giram, 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 giram as rodas do trem Giram, giram, seguindo os trilhos As rodas do trem A rodas do trem Faz piuí, 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 piuí O abrigo do trem faz piuí, piuí Seguindo os trilhos Ah, um trem! Os passageiros fazem opa, opa Opa, 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 opa Os passageiros fazem opa, opa Seguindo os trilhos O bebê ganhou um trenzinho novo Novinho em folha, novinho em folha O bebê ganhou um trenzinho novo Clique, claque, piuí O bebê ganhou um trenzinho novo A dona aranha subiu pela parede Veio a chuva forte e a derrubou As aranhazinhas chamaram a mamãe Então a dona aranha quer subir de novo Joãozinho, o bombeiro Sabe como ajudar Ele vai tentar com a vara de pescar A ideia é boa, mas a dona aranha cai E aranhazinhas ainda temos que salvar Vão ao resgate com outro plano, então Sim, a dona aranha decola no avião Voa, 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 mas depois cai no chão Os seus amigos ajudam ela então E a dona aranha voa, voa no balão A dona aranha subiu pra reunião A dona aranha voa, 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 voa Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Um para o mestre e pra senhora também E um para o menino que vive mais além Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Mé, mé, ovelha negra Tem alguma lã? Sim, senhor, sim, senhor Três sacos de lã Tchau, sim, senhor Bebê tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Irmã tubarão Mamãe tubarão Papai tubarão Papai tubarão Vamos caçar Olhe para mim Vamos caçar Vamos lá Tubarões Família tubarão Família tubarão Família tubarão É o fim Vamos nadar Vamos nadar Vamos nadar Lá na praia Lá na praia Estamos de férias Estamos de férias Vamos sim Vamos sim Vamos nadar Vamos nadar Joãozinho 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 Venha cá Venha cá Venha cá Todos vão te ajudar Todos vão te ajudar Aguardar Aguardar Bata os pés Bata os pés Bata os pés Estamos nadando Estamos nadando Estamos nadando Todos juntos Todos juntos É legal brincar na água É legal brincar na água Com a família Com a família Hora do exercício Quem quer dançar comigo? Eba! Cabeça Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Vamos mais rápido Cabeça Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Olhos Olhos Ouvidos Boca E nariz Cabeça Cabeça Ombro Joelho Ombro E pé Cabeça Ombro Joelho E pé Joelho E pé Cabeça Cabeça Ombro Joelho Cabeça Ombro Joelho E pé Cabeça Então nascido Dê Obrigado.